No último vídeo, aprendemos um pouco sobre o que é a fotossíntese e sabemos que a fotossíntese é, de uma forma muito geral, um processo que necessita inicialmente de fotões e água, dióxido de carbono. Usamos essa energia presente nos fotões para fixar os carbonos. Esta ideia de fixação dos carbonos é essencialmente captar o carbono na sua forma gasosa, neste caso, dióxido de carbono, e fixá-lo numa estrutura sólida. E essa estrutura sólida, onde é fixado, é um hidrato de carbono. Este primeiro produto da fotossíntese é composta por uma cadeia de 3 carbonos, o 3-fosfogliceraldeído, que depois pode ser usado para a produção de glicose ou outro hidrato de carbono. Ora bem, dito isto, neste vídeo vamos tentar perceber, vamos ver o que é que está a acontecer nestas etapas da fotossíntese. Lembrem-se, dissemos que existem duas fases na fotossíntese, a fase independente da luz, ou fotoquímica, e a fase independente da luz, ou fase química. Eu não gosto de usar a expressão fase escura, porque na realidade esta também ocorre na presença do luz solar. Ocorre simultaneamente com as reações da fase fotoquímica, mas não necessita dos fotões do sol. Então, foquemos-nos nas reações que realmente usam fotões provenientes do sol, ou talvez fotões das lâmpadas que vocês tenham, que tenham na vossa estufa. E usa esses fotões em associação com as moléculas de água para produzir ATP e reduzir NADP+. NADP+, que se transforma em NADPH. Lembrem-se que reduzir é ganhar eletrões ou átomos de hidrogênio. E é a mesma coisa porque, quando ganham um átomo de hidrogênio, incluindo o seu eletrão, e tendem a intenção que o hidrogênio não é muito eletronegativo, é possível manter o eletrão agarrado. Então, no processo de redução, pode haver a captação de hidrogênio e a captação de um eletrão. Vamos, então, aprofundar um pouco mais esta primeira fase. Antes de avançarmos, é necessário explicar uma coisa. É bom que compreendam a anatomia de um ser vivo vegetal. Deixem-me desenhar algumas células vegetais. Bem, na realidade, as células vegetais possuem paredes celulares. Então, posso fazê-las um pouco rígidas. Digamos que estas são as nossas células vegetais. Cada um destes quadrados, cada um destes quadriláteros, é uma célula vegetal. E dentro das células, temos estes organelos chamados cloroplastos. Lembrem-se que os organelos são como pequenos órgãos da célula. São subunidades das células delimitadas por membranas biológicas. São as subunidades da célula vegetal. E, como é óbvio, estas células possuem núcleos e DNA e todas as outras coisas que normalmente se associam às células. Mas, desta vez, não os vou desenhar aqui. Vou desenhar apenas os cloroplastos. A célula vegetal típica. E há outros tipos de organismos que realizam fotossíntese. Mas, agora, vamos nos centrar nas células das plantas porque tendemos a associar a fotossíntese a estas células. Cada célula vegetal possui entre 10 a 50 cloroplastos. Estou aqui a desenhar a verde de propósito porque, na realidade, os cloroplastos possuem clorofila, que aos nossos olhos é verde. Mas, lembrem-se, na realidade, a clorofila reflete os comprimentos de onda da luz verde e absorve os comprimentos de onda azuis, vermelhos e outros. E é por isto que os cloroplastos são verdes. A clorofila absorve todos os comprimentos de onda, com exceção dos comprimentos de onda de cor verde. Mas, mais à frente, vamos abordar de novo este assunto. Então, terão 10 a 50 cloroplastos aqui e vamos apeliar um deles. Se apeliarmos num cloroplasto, deixem-me esclarecer isto aqui, é uma célula vegetal. É uma célula vegetal. E cada uma destas coisas verdes aqui é um organel chamado cloroplasto. Vamos agora fazer uma ampliação de um único cloroplasto. Se efetuarmos uma ampliação num cloroplasto, veremos que tem uma membrana. Uma membrana, assim como esta que estou agora a fazer. Tem uma membrana que se assemelha a isto. E possui também um fluido interior do cloroplasto dentro da membrana. Então, este fluido aqui, todo este fluido é chamado estroma. O estroma do cloroplasto. E dentro do cloroplasto, em si, vamos encontrar estas pequenas pilhas destas membranas dobradas. Estas pequenas pilhas dobradas. Vamos ver se consigo desenhar de forma a ser perceptível. Temos aqui uma, duas... Estou a fazer mais aqui. Cada um destes sáculos delimitados por membranas podem imaginá-los como panquecas. Vou desenhar mais algumas. Aqui. E outra. Aqui. Talvez outra aqui ao lado. Cada um destes sacos achatados com aspecto de panqueca tem o nome de tilacoide. Então, isto aqui é um tilacoide. Tilacoide. O tilacoide tem uma membrana e esta membrana tem uma enorme importância. Daqui a pouco vamos ampliar esta membrana. Tem uma membrana. Vou colorir um pouco mais. O interior do tilacoide em si, o espaço, o fluido no interior do tilacoide. Esta área aqui que estou a desenhar a verde, claro. O espaço interno do tilacoide, ou o lúmen do tilacoide, lúmen, e para ficarmos com a noção da terminologia associada às estruturas relacionadas com o nosso cloroplasto, dizemos que é um aglomerado de vários tilacoides. Então, tilacoides empilhados uns sobre os outros, como estes aqui, constituem um grânum. Esta pilha de tilacoides é um... é um grânum. É uma pilha de tilacoides. Isto é um organelo e alguns biólogos e evolucionistas acreditam que no passado os organelos foram seres vivos com vida independente e que, de alguma forma, estes organismos associaram-se a outros organismos e passaram a viver dentro das suas células. Possuem o seu próprio DNA. Então, as mitocôndrias são outro exemplo de um organelo. Algumas pessoas acreditam que, há muito tempo, as mitocôndrias poderão ter sido, ou melhor, os seus ancestrais, poderão ter sido formas de vida independentes que se associaram, entretanto, a outras células. E devem ter pensado qualquer coisa como... Se eu produzir energia, se eu te fornecer energia, talvez me dês algum alimento ou outra coisa qualquer. E começaram a evoluir de forma conjunta e formaram um único organismo. Ora bem, isto leva-nos a pensar naquilo que somos na realidade. Como evoluímos. Bem, é melhor não enverdar agora por este caminho. Voltando, poderão existir aqui alguns ribossomas. Por aqui. Acaba por ser engraçado pensarmos que, há alguns no passado evolutivo, estes organismos, ou estes ancestrais dos organelos, poderão ter sido organismos completamente independentes. Bem, mas de qualquer forma, já chega destas especulações. Vamos fazer uma nova ampliação. Vamos ampliar de novo. Vamos ampliar uma membrana do tilacoide. Vou ampliar este. Deixem-me fazer uma caixa. Deixem-me ver. Vai ser ali a minha zona ampliada. Vou fazê-la bem grande. Esta caixa pequena ali representa a mesma coisa que esta caixa grande. Ampliámos a membrana do tilacoide. Então, aqui temos a membrana do tilacoide. Esta membrana acaba por ser uma bicamada fosfolipídica, como acontece com a generalidade das membranas biológicas. Possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica representada por estas caudas. Eu posso continuar a fazer todos estes esquemas assim, se quiserem, mas o que é importante, do ponto de vista fotossintético, é o que se encontra na parte externa da membrana. E na parte externa, aqui, no exterior, temos todo o fluido que preenche todo o cloroplasto. Aqui temos o estroma e este espaço aqui, este espaço aqui embaixo, é na realidade o interior do tilacoide. Isto é o lumen, agora à cor de rosa. Este é o lumen do tilacoide. É o espaço interno do tilacoide. E, nesta membrana, isto poderá ser familiar a algo que ouviram falar sobre as mitocôndrias e a cadeia transportadora de eletrões. E da forma como estou agora a descrever, é, na realidade, uma cadeia transportadora de eletrões. Para algumas pessoas, pode não ser a cadeia de eletrões, mas a ideia é a mesma. Em geral, a mesma ideia. Então, nesta membrana, temos estas proteínas e estes complexos de proteínas e moléculas que atravessam esta membrana. Deixem-me desenhar algumas. Vou chamar a esta fotossistema 2. Fica aqui a abreviatura em inglês. E chamo isto porque é o que é? Fotossistema 2. Aqui ao lado, ficará outro complexo. E isto é muito complexo. Vou tentar mostrar aqui um pouco daquilo que é, na realidade, o fotossistema 2. Na realidade, o fotossistema 2 tem este aspecto. Como podem ver, é mesmo muito complexo. Estas estruturas cilíndricas aqui são proteínas. Estas estruturas verdes são moléculas de clorofila. Há uma grande variedade de coisas que estão a acontecer aqui e estão todas misturadas. Vocês sabem, acho que complexo é mesmo, talvez, a melhor palavra. É um amontoado de proteínas, um amontoado de moléculas completamente misturadas que têm uma função muito, muito específica. Vamos descrever isto daqui a pouco. É este o aspecto do fotossistema 2. E depois tem também o fotossistema... fotossistema 1. E depois tem outras moléculas, outros complexos, como o complexo citocromo B6F. Vou desenhar aqui com outra cor. Aqui, não quero entrar em grandes pormenores. Interessa-me que vocês entendam o processo em si. Temos, então, outros complexos proteicos, complexos moleculares proteicos aqui, que também estão integrados na membrana do tilacoide. Mas a ideia geral do que acontece aqui, dir-vos-ei, a ideia geral, e depois entrarei em detalhes do que acontece nas reações dependentes da luz. Nestas reações dependentes da luz, vão ter alguns fotões. Fotões que têm origem no Sol. Viajaram 150 milhões de quilómetros. Têm alguns fotões e vão até aqui. Depois excitam eletrões presentes nas moléculas de clorofila, nas moléculas de clorofila A. E, na realidade, no fotossistema 2, bem, não vou entrar em pormenores, pelo menos por agora, excitam a molécula de clorofila e aqueles eletrões passam a um nível energético superior. Isto não devia ficar assim desenhado. Os eletrões ficam num estado de energia elevado e depois, enquanto passam de molécula em molécula, vão baixando o seu nível energético. Enquanto passam de níveis energéticos superiores para níveis energéticos inferiores, aqui ao lado, há átomos de hidrogênio, ou melhor, há aqui protões. Hidrogênios sem o eletrão a eles associados. Protões. Os protões são bombeados para o lúmen do tilacoide. São bombeados para o lúmen do tilacoide. Deve lembrar-se disto na cadeia transportadora de eletrões. Na cadeia transportadora de eletrões, quando os eletrões passam de um potencial elevado, de um elevado estado energético para um baixo nível energético, a energia, a energia libertada, era usada para bombear protões através de uma membrana. Naquele caso, era numa mitocôndria. Aqui, a membrana é uma membrana de um tilacoide. Mas em ambos os casos, é formado um gradiente onde, essencialmente, devido à energia dos fotões, os eletrões entram em níveis de energia elevados e passam sucessivamente para níveis energéticos mais baixos até atingirem o fotossistema 1, onde são de novo bombardeados por outros fotões. Bem, isto é uma simplificação, mas podem pensar assim. Depois, os outros entram em níveis energéticos superiores e depois vão, de novo, baixando sucessivamente nos níveis energéticos. E durante todo este processo, enquanto os eletrões passam de altos níveis energéticos para baixos níveis energéticos, a energia libertada é usada para bombear protões para o lúmen do tilacoide. Temos esta enorme concentração de protões aqui. E tal como viram na cadeia transportadora de eletrões, a concentração de protões é usada depois para pôr em funcionamento a ATP sintase. Deixem-me ver se consigo desenhar a molécula de ATP sintase aqui. Dever-se-ão lembrar que a ATP sintase possui um aspecto semelhante a este, literalmente. Aqui temos uma enorme concentração de protões, então, estes querem voltar do lúmen para o estroma e fazem esse movimento através da ATP sintase. Vou fazer agora com outra cor. Então, estes protões efetam o percurso inverso. Deslocam-se a favor do gradiente de concentração e ao deslocar-se a favor do gradiente de concentração, literalmente, funciona como um motor. Quando falar acerca da respiração, entrarem em maiores detalhes. E provocam os protões de uma forma mecânica, provocam o movimento desta peça superior que desenhei da ATP sintase. E com este movimento, há a junção de ADP com um grupo fosfato. Junta ADP mais um grupo fosfato que conduz à síntese de ATP. ATP. Então, esta é uma ideia muito geral do que acontece. Mas mais à frente, vou explorar com mais detalhes este processo. Mas este processo, este processo que acabei de descrever, é conhecido por fotofosforilação. Deixem-me fazer com uma cor bonita, fotofosforilação. Porquê que tem este nome? Bem, porque usamos fotões, daí o prefixo foto, é usado à luz. Usamos fotões para excitar os eletrões presentes na clorofila. Enquanto os eletrões passam de uma molécula, de um aceitador de eletrões para o outro, entram em níveis energéticos sucessivamente mais baixos. Enquanto os eletrões vão diminuindo o seu nível energético, a energia libertada é usada para literalmente bombear, para promover a entrada de protões do estroma para o lúmen. Depois, os protões têm tendência para voltar como que efetuam, acho que se pode dizer uma quimiosmose. Querem voltar para o estroma e neste processo acabam por atravessar a nossa ATP sintase. Isto aqui é a nossa ATP sintase. ATP sintase que consegue juntar ADP mais um grupo fosfato para produzir ATP. Agora, quando inicialmente falei sobre reações dependentes da luz e reações não dependentes da luz, disse que as reações dependentes da luz originavam dois subprodutos. Originam ATP e também, na realidade originam três subprodutos e não dois. Originam ATP e também NADPH. Este NADP mais é reduzido e ganha estes eletrões e estes protões. Então, de onde apareceram estes produtos? Se estivermos a falar acerca da fotofosforilação acíclica, se falarmos de reações dependentes da luz não-cíclicas, o aceitador final de eletrões, após aquele eletrão ter entrado sucessivamente em níveis energéticos mais baixos, o aceitador final que o recebe é o NADP mais. Este, logo que recebe o eletrão em um protão, origina NADPH. Agora, também disse que parte deste processo, a água, e isto é muito interessante, a água é oxidada em oxigênio molecular. Onde é que acontece isto? Voltemos, então, um pouco atrás. Quando falei, aqui em cima, no fotossistema 2, que tínhamos este átomo de clorofila, desculpem, esta molécula de clorofila que tem um eletrão excitado por um fotão e que passa para um nível energético superior e depois esse eletrão salta de substância em substância, merece a seguinte questão. Como é que podemos substituir este eletrão? Na realidade, usamos, literalmente, usamos os eletrões presentes na água. Então, aqui temos, literalmente, H2O. e a H2O doa dois protões e dois eletrões. Então, podem imaginar que doa dois protões e dois eletrões que vão substituir dois eletrões que ficaram excitados pelos fotões. Porque esse eletrão passou por todo o fotossistema 1 e, eventualmente, acabou no NACPH. Então, os eletrões são, literalmente, arrancados das moléculas de água. E, quando se removem hidrogênios à água, ficamos com oxigênio molecular. A razão pela qual quero sublinhar isto é porque há algo muito importante a acontecer aqui. Ou, pelo menos, ao nível químico, há algo muito importante a acontecer aqui. As moléculas de água estão a ser oxidadas. E, em todo o mundo vivo, esta é a única situação onde temos algo suficientemente poderoso como agente oxidante que é capaz de oxidar a água. Literalmente, remove os eletrões da água. Isto significa que estão a tirar eletrões do oxigênio. Estão a oxidar o oxigênio. Então, o único local conhecido no mundo vivo onde isto acontece, onde há um agente redutor suficientemente forte para promover esta oxidação, é no fotossistema 2. Há uma ideia estabelecida que diz que, normalmente, os eletrões estão muito contentes na água. Estão muito contentes quando circulam em torno do oxigênio, porque o oxigênio é um átomo extremamente eletronegativo. Até o chamamos oxidante porque o oxigênio é muito eficaz na oxidação de outras substâncias. Mas, de repente, encontramos uma substância que é capaz de oxidar o oxigênio, que tem a capacidade de arrancar eletrões ao oxigênio e depois pode doar os eletrões à clorofila. Os eletrões serão citados pelos fotões, depois os fotões passam sucessivamente para níveis energéticos cada vez mais baixos. No fotossistema 1, são de novo citados por outros fotões. Depois, passam sucessivamente para níveis energéticos cada vez mais baixos, até que, finalmente, acabam no NADPH. Entretanto, a energia libertada ao longo dos diferentes níveis energéticos foi usada para bombear protões através desta membrana do estroma para o lúmen. E esse, esse ingrediente é usado para a produção de ATP. Entretanto, no próximo vídeo vou dar uma contextualização do significado dos níveis energéticos dos eletrões e o que é que é um nível energético superior ou um inferior. Bem, de uma forma resumida, é isto que está a acontecer. Os eletrões são citados, estes eletrões eventualmente acabam por ser captados por uma molécula de NADPH e enquanto os eletrões são citados e passam sucessivamente para níveis energéticos cada vez mais baixos, há o bombeamento de protões contra o gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração promove a passagem dos protões pela ATP sintase, originando ATP. Depois, aquele eletrão original que foi citado precisa de ser substituído e o eletrão que vai fazer a substituição é, na realidade, extraído da água. Então, os protões e os eletrões da água são extraídos e ficam apenas com uma molécula de oxigênio. E para ficarem com uma ideia da complexidade deste processo, já vos mostrei esta imagem há pouco. Isto é, literalmente, quero dizer, isto não é uma fotografia do fotossistema 2. Na realidade, não existem cilindros como estes, mas estes cilindros representam proteínas. Esta parte aqui, estas moléculas verdes com um aspecto de rede é a clorofila A. E o que acontece, literalmente, é, os fotões atingem, bem, não é necessário que atinjam sempre a clorofila A. Podem atingir também estas estruturas conhecidas por moléculas antena. Então, as moléculas antena ou outros tipos de clorofila e outros tipos de moléculas, então, um fotão ou um conjunto de fotões atinge esta zona aqui. Talvez eu excite alguns eletrões que não necessitam de estar na clorofila A. Podem estar noutros tipos de clorofila ou noutros, acho que se pode chamar pigmentos, que têm capacidade para absorver estes fotões. E depois, os eletrões dos pigmentos ficam excitados e podem imaginar isto como sendo uma vibração. No entanto, quando se fala das coisas ao nível quântico, as vibrações não fazem sentido. Mas é uma boa analogia. Os eletrões como que vibram e abrem caminho até à clorofila A. Esta vibração é chamada energia de ressonância. Energia de ressonância. Os eletrões a vibrar abrem um caminho até à clorofila A e junto da clorofila A os eletrões ficam excitados. O aceitador inicial de eletrões é esta molécula aqui, a feofitina. Alguns podem conhecer a abreviatura feo. e a partir daí os eletrões avançam de uma molécula para outra. No próximo vídeo falarei um pouco mais acerca deste assunto. Isto é fascinante. Vejam como este processo é complicado. Tudo para que basicamente se excitem eletrões e depois seja possível usar esses eletrões para iniciar o processo de bombeamento de protões através da membrana. E temos aqui um local de enorme interesse. É neste local que a água é oxidada. Eu fiquei muito entusiasmada com a ideia de oxidar a água e é neste ponto complexo do fotossistema 2 que isso acontece. Na verdade temos aqui um mecanismo muito complexo porque não é mentira que é muito difícil remover eletrões e protões de uma molécula de água. Deixo-vos ficar aqui. No próximo vídeo vou falar um pouco mais acerca destes estados energéticos e vou tentar preencher algumas lacunas que tenham acerca destas outras moléculas que atuam como aceitadores de protões. Ou podem também vê-las como aceitadoras de eletrões ao longo do processo ou ao longo do caminho. E aí 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 E aí